O presidente Jair Bolsonaro irá hoje ao estádio Mané Garrincha acompanhar a seleção, direto para Brasília com Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele pretende acompanhar logo mais à noite o amistoso da seleção brasileira contra o Catar, isso aqui em Brasília. O jogo acontece no estádio Mané Garrincha, que fica a poucos quilômetros aqui do Palácio do Planalto. Vale lembrar que o estádio, ele foi totalmente reformado para a Copa do Mundo de 2014, a um custo de quase um bilhão e meio de reais. Hoje, vive momentos ociosos. Os ingressos começaram a ser vendidos no início da semana e variam de 75 a 600 reais. Existe a possibilidade do presidente, inclusive, visitar ou receber os jogadores da seleção. O encontro, no entanto, não está confirmado. Hoje, o presidente tem agenda fora aqui de Brasília. Ele vai para Aragarças, em Goiás, onde será lançado o programa Juntos pelo Araguaia, que tem como objetivo revitalizar a bacia hidrográfica do Rio, uma parceria aqui do governo federal com o governo de Goiás. A viagem, no entanto, chegou a ser cancelada, como explicou o porta-voz da presidência, Rego Barros. Análises de risco do Gabinete de Segurança Institucional. Menos de meia hora depois, a informação foi que a viagem estava mantida. Todas as análises de risco, elas são continuadas. O termo é análise continuada. E a partir dessa continuidade de análises, quando do primeiro posicionamento se achava algum risco, na evolução, esse risco pode ter sido debelado ou pode ter sido diminuído. Antes de toda a viagem presidencial, uma equipe do Gabinete de Segurança Institucional, aqui da Presidência da República, visita o local, avalia o trajeto que o presidente fará e também os eventuais riscos à segurança dele, assim como a possibilidade de protestos e bloqueios de trânsito. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro embarca para a Argentina. De Brasília, Luciana Verdolim. Josias de Souza, o presidente no Jogo do Brasil. É uma coragem extrema do Bolsonaro. Vai ser um bom teste de popularidade. Você viu que a Presidência da República analisou todos os riscos da viagem que o presidente fará a Goiás, mas aparentemente não analisaram muito bem os riscos da presença dele num estádio. Tomara que corra tudo bem. Mas Lula passou por isso na abertura do PAN, em 2007, levou vaia quatro vezes. E Dilma Rousseff foi muito vaiada também na abertura da Copa de 2014. Ou seja, a presença de autoridades em estádios de futebol representam um risco muito grande para a autoridade. É um belo teste de popularidade que Jair Bolsonaro vai ter essa noite. Caio Coppola. Pois é, né? Esse estádio realmente é um elefante branco. Na verdade, é um monumento à corrupção à altura dos habitantes eventuais, esporádicos de Brasília. Obviamente, estou me referindo àqueles lá que trabalham no Congresso Nacional. Na verdade, o estádio Maré Garrinche é a materialização de tudo o que o Brasil não quer mais. Superfaturamento, capitalismo de compadril, entre tantos outros vícios que a velha política implementou na política nacional.